Música Voltamos a Lisboa, dessa vez numa região não tão central Na verdade foi até um pouco proposital que eu fiz isso, não de não ser central Mas eu queria conhecer áreas diferentes de Lisboa Porque as vezes se você fica só no centro, você acaba não entendendo tão bem a cidade Quando se você ficar um pouco mais afastado A gente tem um prédio de 1924, é uma hospedagem, é um B&B O prédio é dessa data, de 1924, por isso que ele tem esse nome O prédio é bem bonito, só que a acomodação fica no quarto andar Então são muitas escadas, se você está vindo com muitas aulas eu não recomendo Música 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 Mas ainda não são de Belém Não são de Belém Mas eu ouvi dizer que essas manteigadeiras são mais gostosas A gente vai ter que tirar essa prova Música Música Eu já tinha comido aqui no primeiro dia Ah, trapaceira É mais gostoso do que o do McDonald's, pelo menos Como a gente chegou de Porto hoje A gente chegou no hotel e tal, umas 3 da tarde A gente veio andar pelo bairro Alto Como não dava pra ir ainda em atrações turísticas Tipo o Castelo de São Jorge, que a gente quer muito ir Então a gente veio andar no bairro Alto O bairro Alto é um bairro mais boêmio, mais assim pra noite mesmo Tem algumas coisas históricas, mas a coisa ferve mesmo à noite Não deixa de ser lindo, mesmo de dia A gente tá aqui na frente das ruínas O Museu Arqueológico do Carmo Era uma igreja, mas houve um terremoto 1755? 1755 Causou alguns prejuízos na Lisboa Um deles foi a parte da destruição dessa igreja E logo aqui atrás a gente tem a parte de cima do elevador de Santa Justa A parte de baixo é mais bonita, né? A parte de baixo, sim, o elevador é muito bonito Mas pra você subir pra cá você tem que pagar Eu vou dar uma olhada no preço, mas eu acredito que deve ser por volta de 3,84 euros também pra você subir E a vista daqui de cima você tem sem pagar nada Então a gente vai aí por cima, possivelmente... A dica pra você subir até o bairro alto sem gastar as canelas é ir por dentro do metrô Por dentro do metrô baixo é chiado Tem tipo 4 escadas rolantes gigantescas É, e aí já vem aqui pra cima, sai na praça da Luiz de Camões Onde tem a escrutura do Fernando Pessoa E aí você virando a direita A direita e a direita cai aqui Você já cai aqui, você vai ver o Museu do Carmo Você vindo aqui pra trás tem o elevador Olha aí gente, a gente tá em cima do elevador do Carmo e a gente não pagou pra subir A gente tá aqui no elevador e a gente olha São as mesmas Puta que eu parei A gente vê essas meninas em Porto, cara Elas seguiram a gente Então assim gente, tem uma parte do elevador Que só se você paga, se você usa ele, que você pode subir Custa 5,30, a gente achou meio carinho Mas se a gente adquirir depois o bilhete de turismo Que vale por dois ou três dias Dependendo de qual você comprar Que também faz todo o tour na cidade Tem os funiculares, o trem Tá incluso o Santa Justa Tem o elevador, tem a Igreja do Carmo A Torre de Belém Então talvez vale a pena A gente vai dar uma pensada hoje O que é isso, gente? Vai provar dessas castanhas torradas Castanhas portuguesas Castanhas portuguesas Passadas Tchau 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 Tchau